A CIDADE NO BRASIL Cainan Beito, capacete azul roupa preta, camiseta preta, do técnico aí Marcelo, da Orion Box. Mais uma luta boa aí, realizada há 13 anos atrás. Uma luta muito boa. Tá aí uma luta, mais uma luta que eu tô passando, pra vocês assistirem, ou no Facebook, ou no meu canal do Youtube, Magia do Box. Se inscrevam nesse canal, que vocês vão ver várias lutas amadoras e profissionais do passado e do presente. Talvez a sua esteja postada num desses canais. Ou no canal do Youtube, Magia do Box, que você tem que se inscrever lá e curtir. Ou no meu Facebook, Márcio Martins. Mais uma bela luta. Cainan Bento, um grande lutador, fez várias lutas e vários campeonatos no Babi Barione, campeão de vários campeonatos. Alex Rocha, o de Vermelho, um grande lutador também. Tá de Bertioga, já lutou pro Guarujá, pro Bertioga, pro Santos, pro Praia Grande. Já foi pra Jogos Abertos, tem uma experiência boa em ringue também. Aí, é um pega com dois lutadores bons aí, hein? Bateu o primeiro round. Babi Barione, quartel general do box, como o seu Newton Campos gostava de chamar. E, realmente, era um lugar, era um ginásio, onde todos os professores de boxe gostavam de levar os seus alunos para os campeonatos que tinha durante o ano todinho. Participamos aí, a nossa equipe do Grêmio Zan participou aí de 16 anos consecutivos em todos os campeonatos existentes pela Federação Paulista de Boxe. Grêmio Zan participou de campeonatos infantis e amadores e levou alguns profissionais também, campeão de vários títulos também. Temos uma história boa lá, no boxe. Infelizmente, tivemos um problema de saúde, tivemos que dar uma parada, mas... Estamos matando a saudade aí, revendo as lutas que tinha na época, né? Nesses 16 anos. De 2000 a 2016, eu estou passando tudinho pelo Instagram também, momentos do boxe, arroba momentos do boxe, as tabelas dos campeonatos, quem foi campeão, quem foi vice, as equipes que foram campeãs, vice-campeão em terceiras colocadas, está tudo lá no meu Instagram. Mais de 600 fotos lá, de lutas para vocês curtirem. A sua fotografia lutando boxe pode estar lá. Dê uma olhadinha, curtem bastante. E também se inscrevam lá no canal do YouTube, hein? Magia do boxe. A sua luta vai aparecer lá com certeza. Se não aparecer lá, vai aparecer no meu Facebook. Sempre mostrando o boxe para vocês aí. Mais um round. Temos que dar chance para os outros lutadores. Já passei em luta do Benedito Neto, do Zilton Rodrigues, lá da Nobre Arte do Rio. Do Benedito Neto, aí da Boxing Brasil. E vamos continuar passando. Sempre duas ou três lutas entre o canal Magia do Boxe no YouTube ou no Facebook. Olhem lá que vai estar lá. Agora vamos passar uns dois ou três dias aí com lutas do Cainan Bento e de Juan Nogueira. O mundo ainda começou lá no boxe, hein? Saiu do infantil, foi pro Amador, fez a forja. E foi um grande campeão também no Amador, fez carreira, fez títulos. Muito interessante, né? Uma pessoa sair do infantil e continuar, da continuidade. mais pra frente, aí vamos passar também as lutas do José Renato Silva, lá do Gepão. Vamos passar a luta dos irmãos Leonardo e Breno Macedo também, logo, logo. sempre dando oportunidade pra poder revir as suas lutas, né? Vamos com mais um round. uma luta equilibrada. Tá aí camiseta preta o Cainan Bento, uma tatuagem no ombro aí. E de camiseta vermelho o Alex Rocha, que tá indo pra cima agora, querendo virar essa luta, hein? é um lutador de raça, preparo físico excelente, e a técnica do Cainan Bento, muito boa. Também vamos passar lutas aí do Lucas Martins, sempre acompanhando aí pra vocês ver suas lutas. Lógico que não dá pra passar, vamos supor, a luta do Lucas Martins, como de todo mundo aí, duas, três lutas no máximo que eu vou passar, assim, seguidas, um dia atrás do outro, mas não tem condições de passar. Por exemplo, o Alex Rocha aí, do Guia de Santos, eu tenho aí umas 30 lutas dele, não tem como passar tudo, senão os outros ficam sem ver a luta dele, né? Cainan Bento também, tem bastante luta. do Lucas Martins, dos irmãos Macedo lá, do Leonardo e o Breno, do Juan, de todos que eu já passei, né? Tem que voltar, passar a luta de profissionais também, do pessoal lá do Pará, o pessoal lá da Bahia, já pede muito para passar essas lutas antiga, que são muito interessantes também. Terminou o combate, vamos aos jurados. Parabéns aos dois lutadores. Carlinan Bento venceu a luta, foi campeão. Parabéns ao Alex Rocha também, uma bela luta. anabém. Boa noite.